Parte 1 Parte 2 Vou ficar aqui Vou deitar Por que não colocar aqui? Por que não cabe? Mas eu quero brincar aqui no chão É meu Não é nada, é meu Esse é minha Olha o que tem aqui Olha Ai Vai colocar aqui Tem um lugar ótimo Ai Quem quer ir no balão? Eu vou no balão Tá voando Que legal Que legal Que legal